A lenda Usain Bolt venceu sem brilho nesta quarta-feira os 100 metros rasos do meeting de atletismo de Ostrava, na República Tcheca. A expectativa era grande, mas em sua nona e última participação em um de seus eventos favoritos, ele só conseguiu um tempo de 10 segundos e 6 centésimos. Depois de uma péssima largada, a estrela jamaicana teve que se esforçar para superar seus rivais. O atleta de 30 anos disse ainda que vai precisar ser avaliado por seu médico para examinar um antigo problema nas costas. Há pouco mais de um mês do Mundial de Londres, Bolt ainda precisa melhorar sensivelmente seu desempenho se quiser se despedir com o último título na prova em que ostenta o recorde mundial, de 9 segundos e 58 centésimos.